Sala cheia de crianças para ouvirem a maratona de contação de histórias realizada na quinta semana em Lea José. Crianças do Centro Educacional Primeiros Passos de Guaranésia acompanharam a famosa história da dona Baratinha. O teatro é efêmero, né? E o que a gente faz aqui é a contação de histórias, muito próximo com o teatro e é um jogo sempre com o público. Então cada apresentação vai ser diferente. E aqui a receptividade foi bem grande, as crianças interagiram, a gente até teve a participação da menininha rosa ali, né? Que entrou na história e a gente tem que improvisar e jogar mesmo com as coisas que estão acontecendo. Teve algumas meninas que improvisaram os sons do ratinho e aquilo foi muito legal, então a gente valorizou aquele momento também. Para o evento especial, o Instituto Cultural Lea José foi decorado com histórias do folclore, que é o tema deste ano da quinta semana Elias José. E a Maratona de Contação de Histórias que começou hoje foi aprovada pelas crianças. Eu gosto de saber as histórias. O trabalho é reconhecido pelas professoras, que estimulam a leitura de histórias clássicas e contos de Elias José. Nós somos de Guaranés, então o poeta Elias José desperta muito o interesse das crianças, desde o pequenininho até a gente como educadores mesmo, na alfabetização, as poesias pequenas. O lúdico trabalha muito lúdico com eles, a imaginação, a contação de histórias. A gente viaja, porque a leitura enriquece demais os alunos, né? Então essa contação de histórias, eles viajam na imaginação. Então é muito importante para a alfabetização deles. Além do Instituto, a contação de histórias acontece no Teatro Municipal, nesta quarta, quinta e sexta, com três horários na parte da manhã e outros três à tarde. Para nós, primeiro dia da contação de histórias, que a gente já tinha começado com a oficina. E super divertido, né? Contar para uma gurizada, para uma meninada, né? Gurizada é lá no sul que a gente fala. Para uma meninada e eles estavam super atentos, interagindo. Foi uma diversão só. Por que a festa lá na minha casa está esperando vocês? Revolvou, revogou, fala. Faz tudo, tudo. Desde o O até o E. Mesmo se o Dom Ratão entrar por aquela porta agora, não haverá mais casamento. Calma, calma, calma isso todos. Por que a festa lá em casa está esperando todos vocês? Todo mundo foi pra cá.